Senhor Presidente, novos parlamentares, quero agradecer esta oportunidade, sempre senador e nosso exemplo de homem público, deputado Mauro Benevides, e dizer que hoje realmente tem razão o deputado Sirac, do meu estado de São Paulo. Não só alegria, como com imensa honra comparecemos no Palácio do Planalto, em cujo evento a Presidente Dilma, dentre muitos aspectos de fundamental importância no seu pronunciamento, centralizou medidas de extraordinário alcance para esse nosso país. O tema principal do evento de hoje foi a energia elétrica. Redução de custos para o Brasil crescer mais, cujo símbolo do seu governo, da sua excelência, Presidente Dilma Rousseff, é país rico, é país sem pobreza. Daí a razão de que, quando nós vínhamos, já desde ano passado, pertencendo à frente parlamentar mista, em defesa dos consumidores de energia elétrica e combustíveis, que tem na presidência esse grande deputado federal, que honra o estado de Tocantins, César Halum. Sua Excelência tomou a iniciativa de convidar centenas de parlamentares do Congresso Nacional para que pudéssemos constituir esta frente. E, graças a Deus, através desta frente, já vínhamos trabalhando de que seria fundamental o Congresso Nacional, mas principalmente esta Casa, deputado Sirac, com a sensibilidade e a ajuda de todos, pudéssemos apresentar mecanismos, proposituras, visando reduzir os altos custos da energia no Brasil. Diga-te de passagem, Sr. Presidente, de que a energia no Brasil é uma das mais caras do mundo e, numa contramão dessa favorabilidade da nossa natureza, natureza-mãe, que generosamente coloca a força hídrica para a geração de energia elétrica no Brasil. Ora, como membro e vice-presidente desta frente parlamentar em defesa dos consumidores de energia elétrica e combustíveis, tivemos várias reuniões, inclusive com a presidência da ANEL. E lá nós colhemos alguns exemplos da própria ANEL, Sr. Presidente, que faz uma correlação, uma comparação das empresas brasileiras com as de outros países. O primeiro exemplo é de uma microempresa, uma padaria, do Brasil e da Argentina, somando o custo tão somente da energia elétrica nos 12 meses de um exercício. Na Argentina, essa padaria paga praticamente R$ 20 mil a menos no consumo de energia na sua microempresa. Na pequena empresa, um outro exemplo, uma empresa brasileira e uma empresa da Índia, é de têxteis. E lá já se dá praticamente uma diferença de R$ 96 mil e assim por diante. Da razão de hoje nós podemos enaltecer muito esta medida corajosa, diga de passagem, da presidente Dilma, de ter tomado as primeiras medidas de extraordinário alcance social, econômico, financeiro e, acima de tudo, de competitividade nesse mundo globalizado. Se nós não tivermos o custo do Brasil reduzido, efetivamente nós não temos condições de lutar de igual a igual com os operários de outros países, como na comunidade europeia, nos Estados Unidos, nos longínquos países, do cone asiático e assim por diante. Da razão de que hoje nós estamos extremamente felizes. Deus queira que continuamos nesta toada para que outros exemplos de redução de custo do Brasil aconteçam para que a qualidade de... Vou terminar, senhor presidente, para que a qualidade de vida de todos nós brasileiros efetivamente seja uma conquista social nesta grandiosa nação que é a mãe de todos nós. Brasil! Viva Brasil! Muito obrigado, presidente Dilma. Associação! Obrigado.